Zélia, os pais responsáveis estão recebendo essa ajuda aqui do lar e como é que funciona? Esses alimentos são adquiridos pelo lar, é da merenda escolar, como é que funciona? Então, a merenda escolar aqui do lar, quem fornece é a prefeitura. Então, agora como o lar não está funcionando, aí a gente está repassando o que a prefeitura passou para nós. A gente fez um kit, que não é a cesta básica, mas é um kit que com certeza está ajudando muitas famílias. E a gente está aqui na parte da manhã e na parte da tarde para a entrega, das 8 às 10 e da 1 às 3 horas. Os pais estão procurando esses kits? Os pais estão procurando. É uma média de uns 20% que ainda não vieram. E nós vamos, no final do mês, segundo a nutricionista do Simara, a gente vai receber mais uma leva de kits, de alimentos. E que a gente vai fazer novos kits e vai estar entregando novamente para as famílias. E quem ainda não recebeu o primeiro, vai receber junto com o segundo. É uma ajuda boa para as famílias nesse momento de pandemia, né? Com certeza, não é muita coisa, mas aquilo tudo que ganha, já dá uma ajuda na renda da família. E o que tem nesses kits? As carnes, um pacote de carne de porco, um pacote de salsicha e um pacote de frango. E para o próximo kit vai ter a carne moída. E um quilo, meio quilo de café, um quilo de macarrão e um quilo de farinha.